Antes da visita, o governador se reuniu com os gestores do Hospital Maternidade Santa Isabel para debater a parceria e o atendimento ao público principalmente neste momento de aumento de casos de síndromes gripais em crianças Em seguida, Mitidieri foi conhecer de perto os novos leitos Ao todo, são 10 novos leitos e com esses novos espaços e a contratação de mais profissionais o atendimento que estava com restrição passa a atender mais pacientes Alguns leitos já foram ocupados Além do Santa Isabel, outras unidades da capital e do interior do estado receberam leitos de internação totalizando 47 espaços nas últimas semanas Apesar do momento de sazonalidade dessas doenças já ser esperado este ano apresenta uma característica diferente e que traz preocupação Ao menos por mais 90 dias, o pico das doenças deve continuar Por isso, além dos cuidados de higiene, é importante manter a vacinação em dia